Vem ajudar o próximo, não pode parar Seu coração vai ficar cheio de amor pra dar Ajudar o próximo é assim Ajude o seu irmão, estende a mão pra mim Venha junto comigo Ajudar o próximo que eu te ensino Abra o próximo que Deus vem E Deus ama você Ajude o próximo sim, divide o seu pouquinho Vamos juntos, ajuda Deus vai nos abençoar Ajude o próximo sim, divide o seu pouquinho Vamos juntos, ajuda Deus vai nos abençoar Ajude o próximo sim, divide o seu pouquinho Vamos juntos, ajuda Deus vai nos abençoar Vem ajudar o próximo, não pode parar Seu coração vai ficar cheio de amor pra dar Ajudar o próximo é assim Ajude o seu irmão, estende a mão pra mim Venha junto comigo Ajudar o próximo que eu te ensino Ajude o próximo que Deus vê Deus ama você Ajuda o próximo sim, divide o seu pouquinho Vamos juntos, ajuda Deus vai nos abençoar Ajuda o próximo sim, divide o seu pouquinho Vamos juntos, ajuda Deus vai nos abençoar Ajuda o próximo sim, divide o seu pouquinho Ajuda o próximo sim, divide o seu pouquinho Ajuda o próximo sim, divide o seu pouquinho